Oi gente, o vídeo de hoje é maquiagem de Halloween Sim, a gente vai se inspirar na Vandinha Adam Pra fazer uma maquiagem bem legal E inclusive esse não é o único vídeo de maquiagem de Halloween que a gente tem no nosso canal A gente já gravou um vídeo aqui na descrição pra você assistir logo depois desse E antes a gente não é só deixar o like, inscrever no canal, blá 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 E como a gente falou, a gente vai se inspirar na Vandinha, a gente já fez até o nosso penteado Então vamos começar com pó branco, não, mentira Então vamos começar com a base, baby cream, então vamos lá Vou tentar passar aqui que tem um espelho Socorro Eu não sei quanto passar, tá meninos, tá meninos Não, passar com isso Não, só pro pó Eu falei que ia passar com isso Ai, misericórdia, hoje nem é um desafio, né Porque a gente podia fazer a mesma maquiagem É que no outro vídeo a gente fez um desafio Eu fiz uma maquiagem de bruxa E eu fiz abóbora, obrigada pelo spoiler Ai, que eu vou te dar spoiler no vídeo inteiro Não, é, mas... Mas a gente colocou no título Ah é, tá louca E foi bem legal Ai, misericórdia, eu gosto muito de fazer vídeo assim de maquiagem Que, tipo, é muito legal Se vocês gostam, assistam, porque já é ruim Ai, ai, ó Ah, menina Cheque rápido pra gente grudar o pó branco É, se alguém emprestar Não, vamos lá Fica legal Nossa senhora, acho que esse nome do tom não Não é, olha isso, olha aí, olha aí Ah, misericórdia Não, meu Deus Meu Deus do céu Começamos com o tom Muito bem Ai, misericórdia Ficou com calma Vai Agora eu vou passar o pó branco Ficou bom? Não Menina, você nem Ai, que não tô saindo Eu não sei porque já tô acelerada, né Tipo, vai com calma, cara Ai, ai Eu vou passar no olho também, você passou? Não Ah, melhor Eu não passe Então passa E eu vou passar o... Que bagunça Foi tudo no meu olho Nossa, gente, na câmera parece que não tá nada branco Mas tá bem branco aqui É arte de eu olhar na câmera e não no espelho Olha Eu não sei se tá parido o suficiente Mas eu vou esperar a Bia e a gente decide Obrigada por tu sim Foi bem na minha cara Foi bem na minha cara, né Não, você... Menina, você tá fazendo muito branco pra virar... O vampiro É, eu sou um tipo... Não, isso não é um... Isso não é um... A gente tá fazendo bandinha Tá só pra mostrar claro A gente tá fazendo bandinha, gente Ai, 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 ai Já tô vendo que isso vai dar bem certo, sabe Uhum Começamos com... Incrível Sempre Ai, todo mundo Louca Não, não... Não, então, deixa eu ver você Uhum 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 É bom Ah, não, eu vou colocar assim É, eu vou colocar assim Uhum A senhora faz muito marcado, porque eu acho que a maquiagem dela é bem simples. Nem tem maquiagem direito. Aí minha irmã. Minha irmã, você vai ter uma maquiagem até aqui? É. Menina. Eu falei que ia ter até aqui. Eu sei, menina, mas pode ter muito marcado. Vê que tá marcado. Sim, pra ser bom chute. Não, acho que não tá legal. Não tá legal, menina. Tá sim, continua. Vamos tentar fazer isso o mais sabido possível. Da outra vez, que a gente gravou um vídeo de maquiagem, a gente ficou uma hora. Uma hora. Que absurdo, tipo... Meu Deus. A sua maquiagem nem ficou boa. Eu sou também não. Parabéns, consegui ficar mais cheia. Vamos lá. Minha irmã gêmea. É. Falei. Olha, você tá fazendo altão. Eu não tô fazendo altão. Já parou até igual o seu. Sou até mais alto que o meu, inclusive. Não, mas não tá assim. Minha, não ia ficar perfeito não. Quero. Tá ótimo. Agora vamos começar o preto e eu vou começar. Não, não. Enfia mais preto nisso, pra muito tempo. Eu vou enfiar, mas enfia. Esse preto tá... Menina, o que é isso? Eu não sei. Eu não sei. Eu nem sei o que é isso. Não, eu não sei o que é isso, mas não sei o que é isso. Não, calma, calma. Você não dá muita pressão. Depois a gente acha assim, eu vou fazer... Meu Deus do céu, menina, tá horrível. Eu vou fazer assim e você vai me imitar. Vou passar mais preto, porque alguém reclamou. E agora ficou preto. E tipo... Gente do céu. É nesse momento que você percebe que eu tenho talento na vida. Menina. Oh my god. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Na câmera essa piora. Ai, ai. Ah, de repente a gente ajeita. Tudo na vida da uma gentilha. A gente fez até aqui, eu te matava. Você. Vai pra você. Gente, eu sei que pediu pra fazer até aí. Você é que pediu. Não, não. Tá igual, meu. Parabéns, bebida ao clube. Bem-vindo ao clube. Sabe que legal? Cala a minha estreia, tu. Gente, tá assustadora. Eu tô amagando. Ah, agora a gente não vai esquecer de tirar a capa, hein. Pode tirar agora. Agora o Little Life Fox só tira na metade. Que a gente também. Pausa pra capa. Ah, eu vou... Ah, eu vou... Não, mas não desenho. Vai, cara, né? Vai. Bia, tá muito preto. Tá igual o seu. Menina. Mas o seu tá horrível. O seu tá horrível. Brigas à parte, eu quero dizer que estou me divertindo muito. E que a gente vai ter que corrigir essa parte aqui. É, não. Ficou horrível. Então aqui, vamos lá. Então aqui, vamos lá. Eu demorou pra entender, mas eu entendi. Eu agora não entendi nada que você falou. Ai, que coisa maravilhosa. Então agora você vai começar com o delineador. Não. 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 E eu vou fazer aquele coisinho que eu fiz no... No outro é só o delineador. Pode fazer a coisinha. Pode o delineador primeiro, depois você vê a moda. É. Nossa, ficou horrível. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Olha isso. Agora ficou tudo errado. Ai, desculpa. Ai, calma, eu tenho que ajeitar. Tô com medo. Finalmente terminamos o delineador. Ficou assim. Então vamos terminar com o rímel. Ai, ai. Uh, dá pra emburrar, pelo amor de Deus. Deixa eu ver como que tá. Não. Nossa, o rímel tá muito grande. Não, meu Deus. Isso também tá imenso. Isso também tá imenso. Vamos para a final transformação. Ah, ah, ah. Então esse é o nosso visual de vãzinha. Sim, a gente colocou uma roupa preta pra ficar combinando com a maquiagem. E a gente espera muito que vocês tenham gostado. Sim. Mua. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.